Oi gente, tudo bem? Hora de vídeo, hora de descobrir o que anda rolando arco-míris afora, né? Mas antes é claro, quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, não é isso amor? Isso aí! Isso aí, porque logo após a vinheta de abertura a gente volta e fica aí que tem muita coisa boa hoje, hein? E a gente já vai começar assim, falando dele, Bottoms, esse filme que já vem dando muito, muito mesmo o que falar aí nas redes sociais, né? Um filme que eu particularmente não tava botando muita fé, eu confesso, olha só, eu julgando o livro pela capa e me dei mal, porque o filme é muito bacana, muito bacana mesmo E nele, duas amigas, nem um pouco popular na escola, prestes a se formarem, tentam arranjar uma forma de se darem bem, tanto com as garotas, porque ambas são lésbicas Quanto com os amigos se tornando popular de alguma forma, e nisso elas bolam um plano muito louco Ao saber que tá vindo o campeonato na qual o colégio dela vai enfrentar outro colégio e já tem uma rixa antiga Nesse plano, elas resolvem criar um tipo de clube de luta feminino, ensinando as mulheres a se defenderem de homens, olha aí Só que nenhuma delas tem experiência nisso, imagina a confusão, nenhuma experiência mesmo E vocês acham que elas falam a verdade? De forma nenhuma, elas inventam toda uma história de que elas vieram de um internato Onde elas tiveram que lutar contra pessoas lá dentro, lutar pela vida delas Tudo isso pra chamar a atenção, especialmente de duas meninas, nada mais, nada menos que as abelhas rainhas do colégio E a confusão atrás de confusão nesse filme, que olha, repetindo, eu não acreditava muito Eu achava que era só mais um besterol americano e quebrei a cara, porque o filme é muito engraçado Ele passa uma mensagem bacana, ele fala de amizade, fala de romance, tem umas piadas, umas tiradas impagáveis Tem um elenco muito bom, muito divertido E se você quer rir do começo ao fim com uma trama romântica fofa, tá? E o filme bota um super recomendo E ele pode o que? Ser encontrado online, apesar de não ter sido lançado no Brasil Olha que maldade Mas tá sendo disponível aí online, tá disponibilizado online Então coloca o nome certinho, como tá aparecendo aqui na tela Bota os que não tem erro, vocês vão encontrar Então bora ver um pouquinho dele e a gente já volta I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability They want their credibility Convincingly unwilling to put in the fucking hours It takes to get some power Don't be fucking sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And fuck all the doubters They're just fucking downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm pissed off at these fucking clowns Hoover, Rotton, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Indique 2, Propose Filme em curta de exatos 7 minutos e 13 segundos de duração Que de uma forma fofa e despretensiosa Acompanha duas garotas claramente apaixonadas Tentando encontrar um jeito de demonstrar seus sentimentos uma pela outra Em adoráveis cenas Daquelas que nos fazem querer guardar os personagens num potinho pra sempre E falando em guardar Guarda aí a dica Se você quer assistir o curta Vai aqui abaixo no link disponível E clica Basta que vale a legenda em português Que não tem erro Bora ver um pouquinho dele Acompanha falמ�ha Acompanha falמ�ha Acompanha falמ�ha A CIDADE NO BRASIL Indique 3 Mary, a triste e dramática história de um amor interrompido pelo medo, pela imaturidade E principalmente pela falta de tempo, uma trama repleta de sensibilidade, sentimento de culpa Mas que ao final nos leva a entender a importância do agora Em 12 minutos que valem por mil, óbvio, se encarados da maneira certa, né? Qual maneira certa? Relaxa que seu coração vai dizer com certeza E se você quer assistir, segue o link aqui abaixo também, né? E também basta ativar a legenda em português Bora ver um pouquinho? Eu já venho I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same, as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same, as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago E ainda para as românticas de plantão Indique quatro, Sam e Emma Um dos melhores, eu disse melhores plays Que você já deu aqui no canal E Sam e Emma te conduzirá ao mundo De um casal em crise após uma barra nunca superada Embora ainda haja muito amor Infelizmente não só amor Mas também ciúmes, dor, insegurança E N's sobs e desces Que só quem já viveu um relacionamento de verdade Pode compreender Sam e Emma é um curta clipe americano Lançado em 2022 Desses que a gente assiste, assiste E não cansa de reassistir de tão bonito que ele é A parte ruim é que a legenda IPR na hora da postagem Deu algum problema e não ficou disponível Então se você quer assistir Você vai ter que assistir com a legenda em inglês mesmo Que está lá fixa A parte boa é que o curta é auto-explicativo Não tem como você assistir e não entender E eu super recomendo, gente Assiste, ele é muito bonito Muito bonito, muito fofo Na medida certa Vocês vão curtir, assistem que vocês vão ver Então bora ver só um pouquinho dele agora E depois vocês veem todos No link que está aqui abaixo Então é isso Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo O que está acontecendo Se inscreva no canal. E para finalizar, indique 5 One Night. Produção australiana que gira em torno do passado de três mulheres marcadas por uma noite que nunca gostariam de ter vivido, mas que infelizmente viveram. E vão viver dia após dia novamente, já que uma delas resolveu eternizar essa noite em um livro. E isso aí, fazendo com que velhas e dolorosas feridas sejam reabertas, mexendo com o presente e o futuro de muita gente envolvida. E One Night é mais uma surpresa. Algumas pessoas aqui no canal já tinham me falo dele, a Catinha já tinha me falo dele e eu nunca tinha parado para assistir ainda. Embora eu tivesse um pouquinho curiosa, porque também conta com a atriz de uma série que eu gostei, que eu assisti e gostei muito. Que foi o Ant-Urf, vocês talvez não lembrem, ou talvez lembrem. Você lembra, amor de Ant-Urf? Lembro. Aquela série que falava das presas lá e tal. A Nicole da Silva, que era uma das protagonistas lá e também é uma das protagonistas aqui dessa série maravilhosa. E pode ser assistida pela Paramount Plans Online. Se você procurar certinho, contigo corretamente. One Night, a série. Porque tem One Night, um filme, tem One Night, outras coisas chamadas One Night. Tem muita coisa chamada One Night. Mas se você quer assistir esse especificamente, pesquisa na barra de pesquisa One Night, a série, tá? Super vale a pena. A história mexe em temas delicados, em temas necessários. É uma história forte que fala sobre coisas que aconteceram, como eu já disse aí, com um trio de mulher que... No início da história eram três adolescentes, hoje são três mulheres. E coisas ficaram... Gente, é o carro na rua, tá? Não sei se isso, porque, pelo amor de Deus, é o carro na rua. Dessa vez não é o vigia, não. É alguém querendo participar. É um desesperado. Exatamente, um desesperado aí. E voltando aqui, antes que eu me perca, One Night é uma série muito bacana, profunda, intensa no sentido certo. E claro, tem o que nos traz aqui, tem um casal lá, um casal de lésbicas. Mas, por incrível que pareça, nem é o casal que a gente acaba torcendo. Porque, no caso, a personagem da Nicole, no passado, era apaixonada pela melhor amiga, que é outra protagonista, a ponta da pirâmide da história. E eu não vou contar mais nada, não. Vocês vão ter que assistir, porque a história é boa demais. Se eu começar a contar, eu sei que eu vou entregar a história todinha, meu amor. Deberia contar. Do nada, do nada, do nada, do nada, do nada. Quem quiser assistir, vai ter que procurar aí. Vale super a pena, pensa numa busca que vale a pena, tá? Então é isso, bora ver um pouquinho, eu já volto aqui com vocês. Achei Jornal da Voltoga E é isso aí, pessoal. Em dicas de hoje e em entregas estão todas aí na mesa de vocês. Já sabem, dúvidas, pedidos, sugestões, qualquer coisa, manda e-mail pra gente. Eu respondo, a Catinha responde. A gente sempre, sempre, sempre vai estar respondendo vocês, tá? Não tem erro. O e-mail é esse aqui que tá aparecendo na tela. E por enquanto é só. Beijo da Catinha. Beijo, amor. Beijo. Beijo meu. Até o próximo vídeo. Até qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.